Fala galera, um dos maiores problemas de toda a empresa são as falhas de comunicação. Por isso, nesse vídeo, eu quero te dar três dicas para você escrever e-mails que realmente comunicam. A primeira, seja direto, use o máximo de informação por linha quadrada. Ou seja, fale o máximo que você conseguir no menor espaço possível. A pessoa que está recebendo seu e-mail não tem tempo para ficar vendo uma introdução imensa, cheia de poréns. O que ela quer saber é o que você precisa que ela faça, então você pode fazer isso em pouquíssimas linhas. Então, seja direto, use textos curtos. Número 2. É uma ferramenta que vai te ajudar a manter o foco e a ser direto, que é a pirâmide invertida. E o que é a pirâmide invertida? É uma técnica na qual você começa pelo que é mais importante. Então, logo no primeiro e-mail, você tem que responder o que, por que, para quem e quando. Se você responder essas quatro perguntas, muitas vezes só o primeiro parágrafo já vai bastar. Mas se você precisar acrescentar mais alguma coisa, você pode escrever mais um ou dois parágrafos bem breves para comunicar a sua mensagem por inteiro. E 3. Se você for colocar algum anexo no seu e-mail, escreva pelo menos duas, três linhas explicando o que é aquele anexo. Muitas vezes a pessoa recebe um documento junto com o e-mail e gasta um tempo tendo que abrir o documento para entender o que o remetente queria com aquilo. Então, vamos lá fazer uma revisão aqui. Número 1. Seja direto. Número 2. Use a pirâmide invertida. E número 3. Se for mandar um anexo, acrescente uma informação antes explicando o que tem ali. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.